Bom dia, bom dia, canal da Quequinha Arteira! Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. A pedido de vocês, como vocês gostaram muito, muito, muito do vídeo Saúde dos Pés, eu trouxe a parte 2, Pé Ressecado Nunca Mais. Essas misturinhas fáceis, rápidas, baratinhas, que funcionam mesmo, tá? Espero que vocês façam e que ajude aí vocês nessa coisa de pé que é complicada, né, gente? Bastou usar uma vez uma rasteirinha que o pé já fica ressecado, ainda mais com o tempo seco que tá fazendo, não é mesmo? Então não vou ficar falando muito não, tá? Só vou pedir meu like, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, faça sua inscrição e indique o nosso canal. Bora lá pra receita de hoje! Para a gente fazer hidratação profunda nos pés, nós vamos precisar de creme dental, um óleo corporal da sua preferência e glicerina bidestilada. Gente, eu aconselho que se vocês tiverem rachaduras nos pés, eu aconselho vocês assistirem o vídeo de Saúde para os Pés, que eu já coloquei aqui no canal, tá? E depois que você conseguir sarar a sua rachadura, você parte para esta mistura aqui, para este vídeo, tá? Então, a medida é sempre uma coleirinha de café. Lembrando que você vai usar essa mistura sempre à noite, porque você vai vestir a meia, e de manhã você vai acordar e enxaguar seu pé com água morna. Vamos colocar aqui a glicerina. Vamos colocar uma pontinha de pasta de dente, mais ou menos o que você usaria para escovar os seus dentes, tá? Deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês, ó. E nós vamos agora misturar tudo. Tem que misturar bastante, porque a pasta, a princípio, ela não se mistura com o óleo, tá? Então, a gente tem que deixar essa mistura aqui homogênea. Gente, isso daqui é uma maravilha para os pés, vocês vão amar. E se quiser usar no cotovelo, às vezes trabalha com o cotovelo apoiado em mesa, aí ele vai ficando grosseiro, vai formando feridinha, calombinho. Pode usar no joelho também. Pronto, gente. Olha como a mistura já ficou homogênea. Passa no pé, veste a meia e vai dormir. Você faz duas, três, quatro vezes por semana, dependendo do estado do teu pé, tá? Dependendo da sua necessidade, vai alternando um dia sim, um dia não. Conforme for fazendo o resultado, depois você vai usando cada vez menos, até ir usando uma vez a 15 dias, uma vez por mês, para fazer a manutenção e sempre cuidando do teu pezinho, tá bom? É isso daí, amorequinhos do meu coração. Só passei para dizer um tchau e para dizer que amanhã tem mais vídeos especiais aqui no canal. Aqui você encontra vídeo todo santo dia. Aqui e no canal religioso também, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Ah, o link do canal Meu Deus e Meu Tudo está aqui embaixo na descrição dos vídeos, ok? Até amanhã!